E teve muita animação no Balanço Geral nos bairros. A edição de número 128 fechou o mês de novembro. A música boa ficou por conta de Diego Faria. Se você quiser, a gente casa ou namora. A gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Todo mundo já fica esperando os super prêmios do Balanço Geral nos bairros. O público se inscreveu para concorrer pelo nosso site. E o primeiro sorteio foi o Caminhão de Prêmios da Irmão Soares. De tudo para aquela reforma. Um caminhão, o ganhador é que vai escolher o prêmio, né? Ele é que decide, vai lá com a família, ver se é o telhado, se é o banheiro, se é a cozinha, se é a área de churrasco. O que ele imaginar, nós vamos lá, ele vai lá e escolhe. E o feliz ganhador do Caminhão de Prêmios da Irmão Soares foi o Marcelo Pereira dos Santos, de Aparecida de Goiânia. Depois chegou a vez de sortear o Enxoval dos Sonhos, da Bem Miquel Enxovais. Um sonho para a casa de qualquer pessoa. A Thaís fez o sorteio. O ganhador vai poder escolher qualquer uma das lojas. Ele pode ir despreocupado e com tempo livre, porque ele vai escolher o dia inteiro. É muito Enxoval. Ele vai poder escolher para a casa inteira, cama, mesa, banho, tapetes e cortinas. Inclusive para as crianças, porque lá também tem toalhas de personagem, lençóis. É para a família toda. O presenteado com o Enxoval dos Sonhos da Bem Miquel Enxovais foi o Matheus Henrique Ramos Vieira, de Goiânia. E chegou a vez da Bolsa de Estudos 100% da Unievangélica EAD. O professor Leonardo tirou o papelzinho. Nós temos ciências contábeis, administração, nós temos jornalismo, marketing, gestão de RH. São muitos cursos com duração de dois anos, três anos, quatro anos. Enfim, cursos que atendem a todas as necessidades e que transformam você em um profissional de excelência. O sortudo que ganhou o curso completo da Unievangélica EAD foi o Elia Souza Cunha, de Goiânia. E por fim, o quarto superprêmio. Um ano de supermercado grátis do supermercado Estatico. O Gilson fez o sorteio. Importante ressaltar que nesse balanço agora, a pessoa que ganhar, ela vai poder usar para o Natal agora, né? E até o Natal de 2022. Se ele souber fazer as compras, ele vai estar aí presenteado, né? Por esse um ano e podendo fazer esse Natal e Ano Novo até 2022, por conta da rede Tati. E o feliz ganhador de um ano de supermercado grátis do supermercado Estatico foi o Carlos Roberto Lemes, também de Goiânia. Mais uma vez, os superprêmios do Balanço Geral nos bairros fizeram a felicidade de muitas famílias. E tudo auditado pelo Procon Goiânia. Outra parceira presente é a Tectron. O Grupo Tectron, há 30 anos, é a opção mais segura para a terceirização dos serviços de seu condomínio, empresa ou indústria. O Grupo Tectron lançou tendências que hoje são um modelo em todo o mercado nacional, garantindo sempre a satisfação de seus clientes. A edição ficou ainda mais especial, porque também comemoramos juntos a emancipação de Aparecida. E semana que vem tem mais um Prefeitura em Ação, levando serviços para toda a população. A Prefeitura está sempre em movimento. Quando acontece um mutirão desse, um Prefeitura em Ação, ele concentra todas as suas ações na região. O Balanço Geral nos bairros foi show! E para encerrarmos 2021 com tudo, mês que vem tem mais! E elas ficam loucas com um dedinho na boca Elas ficam loucas, elas ficam loucas Elas ficam loucas com um dedinho na boca E elas ficam loucas com um dedinho na boca E elas ficam loucas com um dedinho na boca